O presidente do Conselho de Administração do IFP diz não entender as razões desta greve, já que o PCCS já foi publicado e o processo de publicação da lista definitiva de transição está a correr os seus trâmites administrativos. Paulo Santos garante que nem todos os trabalhadores aderiram à greve e que o grupo que aderiu está a ser instrumentalizado pelo Sintap. Para dizer que o PCCS do IFP já foi publicado, é irreversível. Por isso que nós não entendemos, não faz sentido. Portanto, esta greve, a não ser que este grupo de trabalhadores estão a ser altamente instrumentalizados pela Sintap. Porque a Sintap foi, na negociação de conciliação connosco na Direção-Geral do Trabalho, a Senhora Diretora-Geral do Trabalho propôs uma data, limite, e eles não aceitaram. Eles querem que a lista de transição final seja publicada hoje, mas humanamente é impossível. Porquê? A lista de transição, nós publicamos o PCCS, finais de dezembro. Então tem todo um processo, processo de mandar a lista para homologação, foi homologar o primeiro draft, depois tem o processo de reclamação, foram 53 reclamações e nós tivemos que analisar todas as reclamações cuidadosamente para fechar a lista final, no dia 25 de Fevereiro. Seguiu a lista final para a DENAP e hoje nós temos conhecimento que já tem o parecer final da técnica da DENAP e vai seguir o seu trâmite normal, que é a homologação da Senhora Secretária de Estado. Depois, efeitos de publicação, o IFP vai mandar publicação. Obrigado.